O morador da cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, morreu em um acidente entre dois caminhões do Triângulo Mineiro. A partida foi registrada na MGC 497, trecho que liga a cidade de Campina Verde e Iturana. O Fantônio Pesso vai repercutir esse acidente para a gente. Fantônio, eu vi lá os caminhões deitados. Foi lá na região do Triângulo, né, Fantônio? É exatamente, Nicolás, é um trecho onde as rodovias têm boas condições. Esse trecho, esse acidente aconteceu na MGC 497, que liga as cidades de Campina Verde e Iturama. A Polícia Militar Rodoviária informou que o motorista de 36 anos, que dirigiu o caminhão baú, ele morreu no local com ferimentos graves. Ele foi identificado como Robson Alves dos Santos e ele é morador da região de Capelinha, da cidade de Capelinha. Já o condutor do outro veículo teve ferimentos leves, foi encaminhado ao hospital de Iturama e não corre risco de morrer. E com a média da polícia vai fazer uns levantamentos, porque o trecho é de boa visibilidade, as condições da pista estão boas, estão satisfatórias. Então não se sabe o que teria provocado esse choque entre dois veículos de carga. Lembrando aí, a gente pode ver pela sinalização que é um local que permite ultrapassagem, tem visibilidade para os dois veículos, os dois motoristas. Então vão ser feitos levantamentos para saber as causas desse acidente. O que o comando da Polícia Militar pede, Nicolaitis, é que os motoristas tenham cautela, tenham calma, prudência. Esse período de inverno ainda existe também. Muitos locais que têm problema com serração, aquela neblina, aquela fumaça de manhã cedo, às vezes até mesmo incêndio. São vários os fatores que influenciam e até mesmo o próprio comportamento dos motoristas. Não estamos falando que seja esse o caso, mas às vezes os motoristas precisam cumprir horário, têm que entregar carga e extrapolam o limite de tempo para trabalhar e descansar. Então todos esses fatores, às vezes, são influentes em acidentes. Então o que a Polícia Militar pede, a rodoviária pede, é que as pessoas tenham mais zelo com a própria vida, Nicolaitis. É, Fanto, você fez uma observação interessante, né? As estradas dessa região do Triângulo são estradas boas, né? São muitas retas, inclusive. Mas tem uma acerraçãozinha, uma coisa que prejudica a visibilidade, vai saber. Pode ter provocado acidente, claro. Obrigado, viu, Fanto, por sua informação.